Chegaste a tempo! Olá! Chegaste com o cheirinho, não? Fogo, não recebi as instruções de que era para vir a se vestir. Eu também tenho um fato igual a esse. Não, amor, ninguém tem um fato igual a esse. Tudo bem? Tudo bem? Estou aqui com o meu amigo. Como é que se chama o teu amigo? Pequenino se chama-se. João Pequenino. João Pequenino, ok. Temos aqui um prato para fazer juntos, tenho uma surpresa para ti, maravilhosa. Bora, vamos embora. O Little John não passa aqui. O Little John não passa entre a... Deixa lá estar. Sabe o que faz este gacho? Quando estou a cozinhar está a controlar, a ver se estou a fazer tudo bem. Tua casa é linda. Obrigado, tens aí essa linda vista do Rio Teixo. Que maravilha. Tu é que sabes andar nisto? Se eu soubesse tinha me posto mais a cozinhar. Era, não era. Mas se eu pudesse tinha me posto a cantar, sabes? Eu sempre sonhei a ser cantar. Mas olha, vais viver para a minha casa e eu fico com a tua. Está feito. E eu cozinho e tu vais cantar. E emprestas-me a voz, etc. Olha uma coisa. Dime quais são... Só para saber se não me enganei. Quais são os três pratos que menos gostam? Já me aconteceu de fazer coisas. Menos gosto. Ok, então. Eu não gosto de álho francês. Espera, espera. Eu tenho cabrito. Gostas, não? Gosto de cabrito, não gosto de borrego. E borrego não? Não. Eu ia até fazer um ensopado de borrego. Ias. Tenho os coentros, o pão. Estás a ver? Já experimentaste o ensopado de borrego? Já. Mas fazemos assim. Fazemos o ensopado na mesma e damos a quem goste. Vou mudar a receita. Não quero duvidar contigo. Estás mal de abaixo. Não, não, não. Olha, eu vou fazer o ensopado de borrego. Estás a fazer o ensopado de borrego. Não, se não gostas não vou fazer o ensopado de borrego. Convido-te a casa e vas a fazer isto. Não, esqueça. Tengo aqui tomates. A ver, que mais? Estás me enganando, Chacá. Não estou te enganando. Estás sim. Tenho cara de alrabado, eu. Mais ou menos. Ok. Está bem, já sei que tenho cara de alrabado, mas... Polvo? Polvo. Boa. Não sou eu que te toco quando passo por detrás, é o anão. É, é o anãozinho. Está bem, é o Little John. Ok. O Little John, já. Deixem-me ver. Polvo. Aqui posso. Olha, temos um polvo aqui cozido. Vou te procurar aqui. Uau, uau, ele tem tudo guardado nestes chacos. Estes chacos não se vendem aos comuns mortais ou vendem? Vendes isso que precisas de uma máquina para fechar a vaca depois. Pois, pois. Que isso é menos comum para os comuns mortais. Pois. Muito menos comum. Calma que tem aqui uma etiqueta, mal. Está a dizer o que é e a validade. Isto ninguém está aqui a brincar, ok? Pronto. Vou ficar com o borrego no frigorífico para que não fiques mal. Estás mal de trabalho. Mostra-me o borrego. Ok. Oh! Isto é o que tens já na tua reserva? Que reserva? Isto é se me apanha a crisis aqui estou aqui. Primeiro ninguém tem um congelador desse tamanho. Ninguém na vida. Isto é o que? Pão de queijo? Isto é. Isto são bolinhas de bacalhau. Ah, que bom! Empanadas argentinas, pastéis de bacalhau. Depois tens carne aqui e tudo. Depois como tenho uma filha vegan também, tenho que estar preparado para isso. Tengo carne picada vegan. Ok. Qual filha vegan? Que engraçado. Que idade tem? 16. 16. Tengo cinco filhos. Tu tens três, não? Três filhos. Idades? Cinco, quatro e três. Explica isso. Explica aqui para as pessoas. Cinco, quatro e três. Uno diz sete. Sete, cinco e dois. Sete, seis e... Não, agora. Não, mas eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Porque a fase do início das crianças é muito desafiante. Há amamentação, dormir pouco e tal. E então é melhor teres os filhos enquanto ainda estás nessa fase. Porque depois a fase passa, tu esqueces, tu começas a ganhar medo e depois nunca mais tens mais filhos. E ganhaste medo ou não? Ou estás ainda... Não, não. Ainda vou, ainda vou. Até mais. Vai ser. Qual é a diferença... Isto vamos a fazer hoje um programa educacional para as famílias portuguesas. Qual é a diferença de o primeiro filho para o segundo para o terceiro? Eu sei que tenho cinco, mas do teu lado. E é mais que muito coladinhos. A diferença é que tu percebes que hoje em dia há todo um movimento à volta de ser mãe que tem a ver com quem é que compra mais coisas, não é? Quem é que compra aquele produto que é preciso e a cadeira e o não sei o que e não sei o que mais e tu achas que tens de estar sempre em cima de tudo. E depois percebes que os puros precisam é de amor e de atenção. É isso. E tempo. O nosso tempo. E vais relativizando. Eu acho que tinha sido muito pior mãe se só tivesse tido um filho. Porque eu era muito estressada. Eu concordo completamente contigo. Eu sempre digo... Quem me ouvi falar agora acha que eu não sou estressada. Continuo a ser estressada, porém mais comedida. Mas eu acho que... Eres estressada? Não, sou um bocadinho preocupada. Sou aquela pessoa... Eu entro num sítio com os meus filhos e já estou a imaginar todos os acidentes que podem acontecer ali. Sou assim meia coisa, mas também o meu filho mais velho já partiu a cabeça. Como se chama em português? Mãe galinha. Mãe galinha. Tu eres mãe galinha então? Mãe galinha. Mesmo? Sim. Mas com o terceiro já não aprendiste que eles têm que levar golpes? Não, não. Hoje em dia estou melhor. Eu com o primeiro era louca. Agora não. Agora estou mais calmo. Ok. Vou-te fazer umas migas de tomate. Ok, adoro migas. Gostaste? Adoro migas. Então com um polvo em tempura. Amamos. Amo tempura. Estamos bem? Estamos ótimos. Ias fazer o sepado do rei ou não ias? Diz a verdade. Não. Bem, eu... Foi outra coisa que eu aprendi nos últimos anos. É perceber quando um homem está a mentir. Já? Mas demorei. Por quê? Escreviste algum episódio assim mal? O que não és? Oh, chacal. Vamos cozinhar, amor. Bem. Tive este mesmo ou não? Tive alguns. Mas faz parte da vida. Faz parte da vida todos. Quem não tem desencontros ou desenamoros e tudo. Depois faço canções sobre isso e compro uma piscina. Foi o que eu fiz. Espetacular. Espetacular. Os meus desgostos de amor pagaram o meu jardim. Como? A ver, canta-me uma. Não vou cantar, não vou cantar. Não, canta-me uma. Não vou, não vou. Depois a malta vai começar a fazer associações. Olha, podes cantar com voz de esquilo. Ok. Espera. Eu acho que esse microfone não está crescendo comigo. Olá, olá. Sabes por quê? Porque me enganaste. Dizeste que ires fazer esse pago por ele. Olá, olá. Não, não fui eu que te enganou. Olá, 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 olá. Olá. Ficou sem pilhas. Alguém desligou? Desligou? Podem desligar ou tirar o bluetooth. O que é isso? Ninguém vai fazer associações. Vai. Podes escolher o tom. Podes escolher o tom assim. Mudando aqui neste botãozinho. Ok. Não se encontra duas vezes. Isto é muito assustador, Chacal. Isto é muito assustador. Muda, muda, muda o tom. Está o eco? Está o eco também. Agora sem eco. Não se encontra duas vezes. Isto parece aquelas vozes de proteção de testemunhas. Parece Tom Waits, bêbido completamente. Sim, também. Não? Podes ir mudando. Ok. Não vou fazer mais nada com este microfone que isto assusta-me. Vai, 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 vai que assusta. Não sei como funciona. Então, o que é que vamos fazer agora? Eu não fiz nada ainda. Cortaste o pão. Vais-me descascar o alho. Vou descascar o alho. Vais-me descascar o alho, viste? Mas espera aí. Alguma vez um homem te disse assim, vais-me descascar o alho? Não, por essas palavras não. Ah, ok. Disseram outras coisas. Não queremos saber aqui porque estamos em um horário de proteção menor, por isso não vamos a... Espera aí. Vou descascar o alho. Eu estou sempre curioso. Há uma parte que tu, se querer, não sabes de mim. E há muitas coisas que também não sei de ti, que é normal. Eu fui crítico musical. Trabalhei sete anos. Trabalhava para a revista Rolling Stones nos Estados Unidos. Eu sou jornalista de formação e tudo. Portanto, tenho uma grande ligação à música. Sempre tive. Adoro música. Que lindo. Não fazia ideia. Fiquei perdido nos últimos 30 anos porque deixei de receber álbuns e deixei de criticar música e... Aqui vai. Deberia estar separado para a senhora. Então, quais foram as tuas influências para começar a cantar? Minhas influências para começar a cantar? E tem que fazer isto. Cantar e trabalhar ao mesmo tempo. Então é picar o alho. Picar o alho. Ok. As minhas influências para começar a cantar. Amália Rodrigues. Rui Veloso. Zeca Afonso. Jorge Palma. Pedra Brunhosa. Vamos aí. Amália Rodrigues. Canta-me algo de lá. Não vou nada cantar. Marconés. Não, não vou nada cantar. Não posso cantar Amália Rodrigues. Eu canto mal Amália Rodrigues. Mas canta igual porque... Para grande tristeza minha. Mas é fantástica, não? Eu outro dia estava ouvindo Barco Negro e sempre iam as lágrimas. É lindo. Que é inacreditável. Uno sente as pessoas que iam na altura, não? É inacreditável. É lindo. O Barco Negro é uma coisa linda de morrer. O grito também é lindo de morrer. Como é o tom quando diz a estrofa que ela sobe o tom? É espetáculo, viste? Experimenta. É espetáculo, viste? Experimenta. Como é que... A palavra que diz... Como é isso? É... É... Somos horríveis. Não é temendo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, eu só penetrou no meu coração. É isto? E nós depois dizemos... São loucas, são loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Sabe que eu normalmente cozinho, mas é tão bonito ouvir-te cantar. Realmente, tu achas que cantas mal a Maria Rodrigues, achas que estás a ouvir a outra pessoa, não estás a ouvir a ti própria, porque realmente... Mas então foste crítico musical durante anos, não é? E também há uma coisa que tu não sabes sobre mim. Eu fui chefe. A sério? Não. Viste cozinhar. Podia ser. Estou a brincar. Mas olha, para os meus filhos eu sou chefa e sou a melhor. Que cozinhas para os teus filhos? Olha, lasanha... Lasanha é fixe. Lasanha, lasanha... Porque eu faço lasanha vegetariana e eles... É uma das formas que eu tenho deles comerem legumes fora da sopa. Lasanha... Faço arroz de todas as coisas e mais algumas. Bifinhos, hambúrgueres, peixinho no forno... Este teu microfone está a me assustar. Está a repetir tudo o que eu digo. Sou Lucas... Eu adorava cantar. É horrível. É horrível. Uma pessoa que consigo ouvir, consigo perceber tudo, mas depois não consigo cantar. É como eu com os instrumentos. Eu também não sei tocar nenhum instrumento. A sério? Nada? Nébia? Nem para salvar a minha mãe. Nada? Não consigo. Mãe, perdoa. Quatro acordes, nada? Nada. Toca uma canção só e mal. Qual é? É uma que eu fiz. Pronto, já piquei o alho. Assim está bom? Ok, sim. Perfeito. Vamos a pôr o alho aqui. Este prato é super fácil. Ok. Mas agora... Podes fazer para os teus filhos... Posso pôr aqui na lâmina da faca e tirar da lâmina? É que eu sempre sonhei de fazer isto, era para isto, era para isto, era para isto. Podes pôr na lâmina da faca e colocar aí. Ó para isto. Grande cena. Sabes que eu sou viciada em programas de culinária, isto é verdade. A sério? Hoje estás a participar em um... Não, 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 não. Não, porque eu vejo as coisas que os mandam fazer e eu penso... Sabe que a cozinha é muito fácil. Eu acho que os cozinheiros, chefes, barra-chefes, têm bondade de dificultar as coisas das pessoas. Tu vais ver que não tem... Claro que dificulta, o quê? Para a malta não achar tudo o que consegue. Eu acho muito... E agora queres que eu separa a gema do alho? Não, inteiro, inteiro. O ovo inteiro que é para fazer a tempura do pollo. Está aqui. Vou-te fazer aqui umas migas que vais adorar, espero. Se não gostas, não pagas, não te preocupes. Eu amo migas. Todo bom português gosta de migas. Mas eu quando vou ao alentejo, a senhora salentejana me pergunta como eu faço as migas. Imagina, que eu enganei-me uma vez a fazer. Tem aceite, só aceite, neste caso não tem gordura de porco, nada disso. Eu gosto muito de tomate também. Olha, cortei-me, viste? Mas não foi cá. Ah, ok. E vê lá, não faço nada de especial. Cortei-me a fazer uma torrada. Diz-me se isto não é a história mais deprimente que já o viste numa cozinha. Maravilhosa essa. Qual é o prato favorito dos teus filhos? Feito por ti. Olha, é uma coisa que eu faço, que foi o meu tio do Rio de Janeiro que me ensinou a fazer, que é uma bolonhesa, mas depois eu faço assim um molho branco à parte, deito, ponho queijo ralado e vai agratinar. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba calórica. E sobremessas? Come sobremessas? Ah, não. Os meus filhos amam fruta. Por isso eu tenho sempre, eu recebo um cabaço de fruta todas as semanas e a fruta. A tua fruta favorita? Ai, eu gosto de todas, mas assim a favorita, favorita? Imagina, você disse que vai ficar numa praia com uma fruta. E com um homem. Que escolhas? Com uma fruta? Com o quê? Uma fruta e um homem. Qual é o homem que eu escolho e qual é a fruta? Não, não. Com o homem e uma fruta, tem que escolher. Ou o homem ou a fruta. Ou o homem ou a fruta. O homem. Ah, ok. E a fruta, qual seria? Melancia. Melancia. Sim, mas das boas, não é daquelas pessoas que só sabem a água. Da endocínia. Sim. Curioso, a fruta fala muitas vezes das pessoas, do que gostam das pessoas. É? Eu, por exemplo, eu adorava... Os meus filhos amam um diospiro, que não é nada comum. Ah, sério? Amam diospiro. Amam. É tipo... Fruta da eleição, diospiro. Eu adorava pêssegos, sempre. Amo também. Mas eu gosto de todas. Eu acho que a fruta... Só não gosto de banana. É uma... A minha enxoa a minha banana, mas qualquer fruta, no momento certo, no ponto certo, é perfeita. É verdade. O morango não é melhor que uma cereja... Uma boa ameixa. No ponto certo, qualquer uma das frutas. É... De ter o gosto... O que é que queres mais? Pronto. Bater o ovo. Vamos aqui. Vou te manter a coxinha limpinha. O Little John está sempre a tocar o rabo cada vez que passa. O Little John está... Isto é assédio no trabalho. O Little John. Olha... Olha... Cumprimenta a gente, eh? Estou a passar para... Me estás a fazer ficar mal. Agora, coentros, gostas? Gosto. Ainda bem, porque quem não gosta de coentros... Adoro sopa de coentros. Ah, é? Pode ser associativo. Tu nasciste em Lisboa? Nasci. E tua família é toda de Lisboa? Sim. Algum do norte, do sul, de... Não, tudo de Lisboa. Que eu saiba... Que tu saibas que... Sim, porque eu tenho dois apelidos... No meu nome... Eu sou Maria Carolina Martinez dos Vanos. O Martinez é espanhol, o dos Vanos é francês. Martinez com Z? Sim. Você queres meio espanholita também? Pois, mas eu não sei... Nunca ninguém me perguntou onde é que isso vem. A família que eu conheço é toda de cá. Ah, é assim. Olha. E a grande aspecto. Já começa a cheirar isto que tem que estar aí. Tem o alho... Pois estás a ver. Agora, três minutos fizeste uma cena dessas. Eu nunca na vida... Já fizeste isto. Há pessoas que estão na hora a fazer isto. Juntas água? Claro. Agora vais ver. Sejas invejoso que assim não percebo nada, homem! Tu vais a poder ver tudo aqui, não é? Quanta água é que puseste? Ok, já estou precisando. Para cobrir. Agora eu podo sempre acrescentar mais... Quantas panelas é que tens? Quanta, não é? Vou estar a brincar comigo. Ah! Ok, agora pergunte o teu. Panelas ou sapatos? Sapatos. Ah! Esquece. Adoro sapatos. As panelas são ótimas para trabalhar e tudo. Tenho as panelas certas. No fundo em casa precisam quatro ou cinco panelas. Sempre no tamanho. Depende, não? Eu faço, imagina. Tenho convidados e tenho que ter panelas maiores, etc. Tu ainda tens gosto de cozinhar ou às vezes sentes que estás a trabalhar? Eu adoro cozinhar porque eu cozinho só para os meus amigos. Ok. Eu não cozinho nos restaurantes, praticamente. Há dias que cozinho, obviamente, mas não tenho essa coisa de estar todos os dias em um restaurante. Ok. Não aspiro a ter estrelas de nada, não aspiro a... só a ser eu próprio. Por isso... Ok. Boa. Fiz. Agora. Vamos apanar o polvo. Ok. Eu nunca apanei nada na vida, por isso vais ter que ter paciência. Ok. Vou te cortar. Espera um segundo, espera um segundo. Vou te cortar aí uns filetes. Já te cortaste muito? Me cortei, mas nunca a cortar. Ok. É difícil explicar isso, mas é verdade. Cortei-me uma vez... Ficaste com a tua máquina de selar o chá. Não, cortei-me uma vez com... Estava a partir uma abóbora, entrou uma pessoa, bateu-me nas costas, com uma faca nova, safou-se a coisa e abriu aqui. De aqui a aqui. E depois outra vez espetemos... Não quer saber, filho. Está bom. Ah! Essa não foi a pior. Bem. Olha, isto já está. Agora só vamos a triturar. Já vamos a ter as melhores migas do mundo. Ok. Portanto, só juntaste mais água, não pudeste mais nada até agora. Água, sal... Azeite, coentros, tomate... E alho. E alho picado. Agora o deixamos aí... Um dente de alho, não é? Exatamente. Um dente de alho. Depende, por exemplo, se quiseres afugentar alguém de casa, metes 4 ou 5. Ok. Nunca mais volta. Ok, perfeito. Quando tu dizes, olha, anda aqui a jantar. Está bem, estou bem. Já jantei. Diz, me tens explicado isso há uns tempos atrás, ó Chacal. Era. Era. A comida funciona para tudo. Não só para os vampiros. Às vezes é... Agora. Vou-te pôr isto aqui. Ok. Para refeitar. Agora. Passa a panar assim. Passa a pegar aqui. Passa aqui por ovo. Então, passo, dou a volta e depois enfio aqui. Já. E fazes assim uma, duas, voltas ao ovo e voltas a passar lá. Ok? O que significa as atuagens que tens na mão? Ah, olha. Então, peraí, deixa-me só perceber. Portanto, tem que voltar a pôr o ovo e voltar a pôr aqui? Exatamente. Então, amparo é uma das minhas palavras preferidas da língua portuguesa. Amparo? Amparo. Havia uma cantante, não? Amparo... Não conheço. Havia uma cantante mexicana, se chama Amparo Rodriguez, se não me engano. E depois tem a data em que eu nasci, mother, para a minha mãe. Quando nasiste? 1991, 27 de agosto de 1991. 7 de agosto, então, eres virgem. Muito bem. E tu? Tranquila. Sou gêmeos. E nasiste em que ano? 70 e... Ah, não. 72. 72, ok. Ah, esse rapaz teria a idade do meu pai. Que idade tens tu? 49. Pais a idade do meu pai? Ah, sério? Ah, venha cá. Eu queria mandar um cumprimento ao teu pai. Boa gente ou...? Muito boa gente. Para ver se não era terrível, era horrível, batia-me de miúdo. Muito boa gente. É? E o outro? Pronto. Achas que está bom assim? Está ótimo. Estás a mudar tudo? Como é que está ótimo? Estou a apertar um bocadinho. Estou a pressionar aí. Tens que pensar em... Está tudo coberto, é isso? Alguém que não gostas e meter aí um bocadinho de pressão. Ok, ok, ok. Não exageres, ok? Não partas o polvo. Agora... Vou fazer barulho, por isso não vale a pena que... Volta a passar no ovo, não é? Sim. Mas isto assim tirou para o ralado todo. Tens a certeza que é essa técnica que pode estar? É, é, é. Falta água ainda, olha. Estás a ver? Absorviu a água toda e eu preciso de mais água aqui. Espera aí. Portanto, já está. Este aqui está incrível, vais ver. Está, agora já estou a aquecer o óleo. Vê lá, não está? Está maravilhoso. Veste aqui do lado e falta até um bocadinho só. Vamos. Vigas mais rápidas do mundo. Isso é triturar? Vou triturar, agora temperar, ver como está de sabor, etc. Pôr o sal, ajustar. Agora assim está bom, está bom? O que mais? Está maravilhoso. Está? Fogo. Depois vou tentar fazer isto em casa e vai ficar um... Pode ficar bem. Pode. Sabe que eu gosto de pôr um bocadinho limão nas migas também? Aí já estás a inventar. Já estou a inventar, mas é importante. Os pratos têm que ter acidez, têm que ter contrastes. Ok. Acidez é muito importante na cozinha. Já está. Agora vamos a fritar o polvo e está quase. Nunca fritei nada em óleo na vida. Não? Não. E que fritas? No forno? Não frito nada. Olha, isto já está. Muito rápido também. Ok. Temos as migas prontas. Portanto, vou ser o teu prato. Este vamos a pôr aqui também a fritar para que não fique nada. Vamos a limpar isto por aqui. Gostas arrumar ou detestas arrumar? Gosto de arrumar. Ah, sim? Eu gosto das coisas arrumadas. Boa. É claro. É claro. Eres virgem. Tem que ser. Como é? Cada gato... Deita o resto do panco fora. Não, este deixa aí o arroz também. Deixa aqui, não? Já. Agora vou picar-te isto, para pôr por cima dos coentros. Fiz-me dar um papelinho só para limpar a bancada. Já vai, já vai. Já tiramos isto aqui. Isto está um bocado atrapalhado. Espera aqui. Vamos tirar isto para não se queime. Não escorres o óleo primeiro? Vou tirar agora, sim. A seguir. Só que... Olha eu, como é que sei. E parece que tenho aqui a controladora, parece a minha mãe. Sabe que a minha mãe é chefe de cozinha? E eu... Creci num restaurante da minha mãe. Suiza alemã. Ui. Terrível. Não, é terrível. Terrível. E com os filhos era... Terrível. Era pior que com qualquer outra pessoa. Portanto... Eu cresci no pior dos mundos da cozinha. Aprendi imenso. Aprendi a tentar ser organizada. Olha, deixa-me ver como está isto. Vou acrescentar um bocadinho de aceite extra virgem no final. Ok. Isso é importante. As migas têm que ter bastante aceite. Sabes que não há lentejo. Pode cheirar? Pode, vai. Não há comida tão boa como a portuguesa. É maravilhosa. Admito. 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 Não vais vender assim. Eu vou-vos explicar uma coisa, malta. Eu amo comida portuguesa. Arroz de lingueirão. Arroz de marisco. Pataniscas com arroz de feijão. Felicidades de polvo com arroz de polvo. Amo tudo. Só não curto borrego. Pronto. Eu... Mas ainda assim, outro dia comi uma empada de borrego e estava boa. Então, o que temos que fazer é assim. Deixa-me procurar um prato bonito aqui para servir isto. Fogo. Quatrocentos pratos. Eu se dou um almoço em casa, para jantar já tenho que fazer uma máquina. Porque senão já não há pratos. Ah, sim? Juro-te? É porque os meus filhos também partem muita louça nesta idade. Claro. Tem que comprar pratos de restaurantes. Isto vai mesmo rápido. Quanto tempo é que isto demora a fazer? Isto é muito rápido. Pois, mas é que o processo que demora é a preparação do polvo. Já tens ali o polvo. O polvo cocido. Deberias ter o polvo cocido. Se tivesse o polvo cocido era um instante. Estou a servir. Com muito bom arco. Esperemos que gostes. Gostas muito, por o que eu percebi em alguma outra vez, dos humanos, não? Gosto muito. Como se chama esta música que é de variações? É Maria Albertina, que eu estou a ser para cantar. A ver. Maria Albertina deixa que eu te diga. Não é espetacular? Ninguém diria. Adoro os dois. Adoro os dois também. São dois adiantados no tempo. Que colher é esta? Esta é uma colher de gelados, na realidade. Ok. É uma colher de gelados? Mas será que encontrei primeiro? Portanto... Tu achaste que era uma colher? Eu achaste que era uma colher, Jesus, Matheus. A história que vende o chefe... Esta é uma colher que utilizamos especificamente para servir as migas. Exatamente. Está a ver porque... Tu devias ter uma. Se quiser ser chefe, tens de ter uma igual. O grado de calor que eu vou dar a transmitir quando eu pego na panela e coloco no prato. Dá um efeito especial que depois vai transformar este prato em um cozinheiro de mais de 44 grados, sem subir. E introduzem quatro ou cinco palavras que as pessoas não percebem. E vai tudo comprar a plena. E a gente diz... Uau, espetacular. O cozinheiro é muito bom. Mas bom. Onde está? Está aqui. Estás contenta, não? Que vais a comer? Muito contenta. Fico sempre contente quando vou comer bem. Já quando vou comer mal. É, é horrível. Não há nada pior que comer mal. Não há nada pior. Eu digo sempre uma coisa. Um restaurante mau é sempre caro. É sempre caro. Custa um euro. Um restaurante bom é o quê? Pagas. Olha, custa. Uma pessoa pode ser mais pobre e dizer, epa... Agora... Não sei como está de sal o polvo, por isso vou te acrescentar umas pedrinhas aí. Ok, vou te roubar talheres. Prova, já sabe onde está tudo em casa. Aproximadamente, tens que vir com os teus filhos. E juntamos com os meus. Oh, filhos! Oito, oito assim, ao monte. São terribles eles? O quê? São terribles ou não? São terrivelmente queridos. Atenção. São terribles, mas eu acho que as crianças têm que ter uma idade para serem terríveis. Como se chamam? Santiago, Benjamin e Guilherme. Três rapazes. Três rapazes. Eu tenho só raparigas, quase. Um rapaz e quatro raparigas. Eu bem tentei fazer uma rapariga, mas não estava fácil. Posso começar antes de tu começar? Pode, pode, pode. É muito fácil como se faz raparigas. Não. A pessoa que está contigo se tem que tirar os sapatos. E o dia que eu tirei os sapatos comecei a fazer raparigas. Todo isso. Isto está muito bom. Está. Está muito bom. É o teu prato. Tributo a ti. Foca, grande da maravilha. Eu sei que eu tenho o ratatouille e tenho aqui o limpe de chão a me ajudar sempre. Vou experimentar também. Como é que uma pessoa sai daqui e volta para a massa com atum? Faz a perceber. Isto é que é o problema. Qualquer coisa ligas. 0800 Chacal e eu mando-te um Uber para casa. Foca, grande da maravilha. Isto foi feito em dez minutos, meu. Tu viste mesmo. Não há truques. Bom apetite para todos. Peixinhos, divertam-se em casa. E nada. Já sabem. Downloads de todas as músicas. A família. Vão lá. Spotify. Apple TV. Feis este prato em algum dos teus restaurantes? Não. Exactamente assim, não. Mas devias? Hum. E devias-lhe chamar Carolina de Zelândia. Eu Carolina de Zelândia. Um prato para a vida toda. Um valentejo. Qual é que é? Está bom realmente.